Fala galera seja muito bem vindo no canal mais um vídeo para nós pessoal olhando o mercado total capitalização 271 bilhões de dólares cotação do Bitcoin hoje 9.549 ethereum 235 quase 17% de valorização nos últimos sete dias xrp 20 centavos VeChain 0,006 36% de valorização em uma semana galera antes de começar eu queria lembrar vocês de se inscrever no canal New Tecno investimentos digitais o link está no descrição galera tá no último vídeo dele ele comentou sobre Bitcoin que está subindo e o projeto Cardano do criador Charles Haskinson moeda nativo nesse blockchain Cardano e chamada EDI ou Adana e esse cara Charles Haskinson ele trabalhava ele participou no criação do Ethereum e teve problema com Vitalik Buterin que o principal criador do blockchain ethereum ele saiu e criou o próprio projeto dele cardano abriu escritório no Hong Kong que ele chamou lá um equipe deles lá ai o etkena a esse plataforma dele se não me engano tá pode me corrigir aí pode comentar aí a plataforma dele e quase igual do ethereum que faz um trabalho contrato inteligente e um projeto tem potencial de crescer também galera assiste esse vídeo muito interessante esse esse vídeo do nosso amigo canal New Tecno investimentos digitais se inscreve o primeiro assunto aqui tweet pela token vision esse não sei se esse um canal esse token vision eles que eu percebi ele só faz um vídeo e relacionado por jeito que tem o ativo digital ver nesse aqui ele comentou medleger escolhe tupia monstro lucro e se envolve medleger esse é um projeto uma iniciativa de da empresa a gente vai acabar com os produtos falsos né ou falsificados thousand ox-based amgen inc was among 24 pharmaceutical companies to participate in a blockchain project titled medleger network which releases final report to the food and drugs administration on friday esse empresa amgin uma dos gigantes farmacêutico nos estados unidos acho que no mundo ensina participou no projeto black change chamada medleger aqui galera da diretor clicando nisso aqui leva nisso 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 aqui galera ah não é diferente tá aqui ó diretor da amgen uma das empresas biotecnológico independente do mundo deu uma dica galera sobre viagem ibm e nos estados unidos modelo híbrido e o nosso futuro quem diz sanilu criador do vídeo galera quem tá apostando no cripto ativo vet vai ficar muito feliz nisso publicação eu pessoalmente estou muito animado nessa publicação galera another giant multinacional ex-expressing vet quem tá iludendo o vet esse cara aqui ó clicando nisso aqui leva nisso imagem aqui ó diretor estrategic planning and operation at amgen diretor e planejamento estratégico e operação da amgen matthew foster deu um dica para gente yet again vichain playing chess qual most others are playing checkers no entanto vichain está jogando xadrez porém os outros estão jogando a dama e dama é muito simples né em relação do que xadrez xadrez e o que vê gente está tocando galera digital vai lê tudo isso aqui ó thank you tweet do sanilu technically cross chain protocol between v chain and the other is done and we are ready for we are ready to future model i got from someone from ibm hybrid model is the future quem disse isso sanilu seo da empresa v chain e o que ele diz modelo híbrido e o futuro galera amgen que chamada applied molecular genetics genetic genetic molecular aplicado era chamado assim a empresa na que agora amgen amgen is an american multinacional biopharmaceutical company headquartered in thousand ox california one of the world's largest independent biotechnology company amgen é uma empresa americana multinacional no hamo de biopharmaceutical baseado o matriz no na california uma dos gigantes no mundo a empresa independente no bairro tecnológico biotecnologia né não está mostrando aqui receita da amgen mas esse o nosso dica muito bom para nesse projeto vichain galera continuando aqui continuando aqui mediledger tá aqui ó read carefully lê com cuidado mediledger blockchain solutions for pharma companies solução de blockchain para empresas farmacêuticos a gente não vai ler esse continuando aqui e esse cara ficou animado também vamos fazer um falo nele oh my god vichain will moon rocket so hard meu deus vichain vai levar a gente na lua muito forte espero que signa mesma publicação próximo aqui relacionado vichain ou ativo digital vet de novo galera enterprise blockchains are looking for staying power blockchain corporativo está procurando para ficar nesse mercado o que estou lendo aqui que as empresas percebeu que eles estão perdendo tempo se você trabalha cria sozinho ou se cria assim o blockchain sozinho se fica aliado né se você não colabora com outros projetos que disse aqui que o caminho certo para o futuro e eu concordo né imagina se se o e-mail que é onde a gente conhece de e-mail 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 esses e-mails aí se não padronizou no passado se você tem um padronizou no passado esse fluxo dos dados não estaria muito suave de hoje e isso que os criadores do blockchain perceberam tem que colaborar se você cria um seu próprio blockchain também para você crescer você tem que colaborar não fica aliado e se o mensagem nesse nesse trigo galera vamos para xrp agora tweet pela lord lionel comunidade xrp will june be revealing something beautiful or it will be nothing mês de junho vai revelar alguma coisa alguma coisa boa ou vai permanecer nada né que a gente está acostumado né já faz quase dois anos e meia nesse baixo e vai animar a gente que a mês de junho o sb do japão eles lançaram uma plataforma vc trade deles na virtual currency trade no cronograma deles esse mês de junho vai lançar um aplicativo para smartphone que significa isso que o povo já pode comprar já pode negociar já pode vender ou já pode guardar qualquer ativo digital sb japon sb holdings parceiro da empresa ripple galera let's go vamos tweet pela xrp crow at status esse é muito interessante e as relações bancárias correspondentes quando fala a banca relaciona a sistema bancária correspondente um sistema de nosso gosto a canto na que a cada banco a cada instituição financeira segura um ativo para fazer esse transação de entre fronteira tá dizendo aqui que eu esse relacionamento caiu 50% nos últimos 15 anos impactou impactou quando quando surgiu a empresa ripple a empresa ripple foi fundado 2012 desde lá era chamada empresa opencoin a moeda era ripple agora mudou nomeou a empresa como ripple e renomeou o ativo digital como xrp agora agora a empresa ripple já tá no mercado oito anos nem sequer 50% a empresa ripple que influenciou muito galera o ripple pode atualizar essa tecnologia antiga com tecnologia baixada na internet e fazer as transações em tempo real quem diz isso se o da empresa ripple brad garlinghouse galera típica cripto associados one billion xrp unlocked from ripple scroll liberou mais um um bilhão de xrp que saiu do escuro galera vamos ficar ligado se esse um bilhão vai entrar no carteira de alguém né ou ele volta um bilhão de novo no escuro significa ninguinho pigo e se saída e ninguinho aprovito a saída do do si siripi tweet pela christopher green ok iliti saki xrp is not my favorite crypto xrp 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 iliti s minha moeda favorito e eu apenas sabendo que ele vai dominar o mundo no futuro como reserva global galera como ele fala isso ele tem informação que for formou a cabeça dele galera igual nós né eu desejo que eu consigo dizer mais para vocês pela marca tá com publicação pela embe cripto diz aqui pode atingir o nível de 24 centavos do gcrp porque agora quanto 20 centavos e não sai nesse nada e vamos lentamente sair nesse 20 centavos até um dólar o caos nos estados unidos galera como os estados unidos está no primeiro colocação nesse ranking dos casos confirmados do da pandemia brasil infelizmente tá segundo colocado o povo americana povo dos estados unidos cansou de ficar em casa e foi para a manifestação foi para a rua fazer esse manifestação mas olha esse aqui estão complementando esse já um falha né e se já pode transmitir o vírus o ó e ó sem máscara sem máscara sem máscara sem máscara sem máscara só nós aqui no brasil e se esse mulher tem máscara aqui ó mas a maioria tem máscara mas a maioria aqui esse cara tem máscara mas tem muita gente gente sem máscara sem máscara o que esse pessoa pode correr risco né se piorar esse pandemia esse não é legal para economia galera ele não ele não e mais exceção ele não é mais a a e como a recessão econômico esse pode ser chamado de pressão econômico porque estados unidos já quase alcançou 25 milhões de pessoas que deram um auxílio de de seguro social né que encosta no seguro social deles lá e se não é legal porque quando ninguém trabalha ninguém compra não tem nada na prateleira no supermercado ninguém compra ninguém abastece não tem circulação de dinheiro significa não tem geração de imposto não tem troca de valor e economia não avança galera caos em todo lugar olha esse aqui ó na casa branca mais um causa aqui no hong kong olha o protesto deles sou ele mas está mostrando aqui que eles não vão desistir we are already facing the dark star a a gente já está enfrentando a hora muito escuro uma dos ativista no hong kong diz crise no hong kong está em alta ainda galera mas não vamos se desanimar vamos manter nossa postura vamos alimentar o nosso mentalidade com esses palavras boa com esse comunidade no 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 twitter galera disse esse esse work esse um trabalho fácil esperando reclamando culpando alguém julgando alguém recebendo gritando esperando duvidando esse não vai levar nada nada em nenhum lugar esse é um trabalho desses a hard work love inspiring learning teaching trust in power in committing nurturing esse é um trabalho duro amando inspirando aprendendo esse que eu aprendendo tá porque o que a gente aprende que alimenta o nosso pensamento né ensinando que a gente a gente compartilha informação nesse canal a gente ensina as pessoas a nesse mundo de criptomoeda para quem é novo no canal na hora assiste os meus vídeos aí no início e eu falo lá o básico do xrp xrp em relação do certo porque o xrp pode mudar nossa vida a o áudio naquele vídeo não tava muito legal porque tava iniciando ainda mas agora cada vez estou melhorando e talvez vou comprar um microfone microfone melhor tô no meu escritório agora e assim que a gente avança a gente aprende né esse terceiro ponto aqui learning aprendendo e ensinando compartilhando a informação e a trust in confiando em power impulsionando o caminho tem a um se comprometendo norte e mudando esses são as palavras que precisa um trabalho duro e lembrando que o trabalho duro sempre paga galera qualquer coisa que você faz galera não é muito inspirador galera comenta vocês aí espero que vocês gostaram desse vídeo para quem é fã do ver do xrp não esquece de se inscrever e ligar esse ninho tá também não esquece de se inscrever no canal no tecno investimentos digitais para quem é fã do Bitcoin link está no descrição tá e também no nosso próprio canal se inscreve liga esse ninho comente e da like porque o YouTube entende que quando pessoa da like ele vai o YouTube algoritmo do YouTube ele vai empurrar esse nosso canal para as pessoas que se interesse no assunto muito obrigado até próximo vídeo galera